Acho que estamos nos precipitando, vovó. Talvez a minha irmã não aceite. Ela tem que aceitar. A Ana Laura está muito apaixonada por esse rapaz. Ah, então você já sabia, Leonor. Bom, sabe que a Ana Laura e eu sempre trocamos algumas confidências. Ana Laura, querida. Mas o que você tem? Onde está o Ramiro? Já foi embora. Como foi embora? O que aconteceu? Eu não vou me casar com ele, vovó. Mas por que, meu amor, se esse rapaz te adora e você também gosta dele? Parem de pressioná-la, por favor. A Ana Laura deve ter boas razões para tê-lo rejeitado. Mas o Ramiro é um ótimo rapaz. Eu não entendo você, Ana Laura. É muito simples, vovó. Eu não posso aceitar. Porque no dia seguinte que ele me disse que queria se casar comigo, eu o encontrei beijando a... a Ana Letícia. Como você pode fazer isso com a sua irmã? Não, vovó, não. Você nem sequer pensou em ouvir uma explicação. Você já me condenou. Tudo bem. Espero que se sinta satisfeita. Não, Ana Letícia, não, escuta. Vovó não devia ter batido nela. Desculpa, Ana Laura, mas a sua avó fez muito bem. A sua irmã teve aquilo que merecia. Já faz muitos anos que a Ana Letícia precisava de uma lição dessas. Não. As duas estão sendo muito injustas. A Ana Letícia não teve culpa. O Ramiro também quis jogar com ela. E ele é tão cínico que está jogando com as duas. E ele é tão cínico que está jogando com as duas.